A Lan Nardi Eventos e Lux Lounge apresentam A festa temática do Anel Neon Beijão, levou! Pela primeira vez em Medianeira e região Sábado, dia 12 de agosto Agora vou explicar como vai funcionar a festa temática As meninas e os meninos que ficam com meninos retiram os anéis na portaria Para conquistar os anéis neon, devem beijar os homens Os anéis conquistados pelas meninas poderão ser trocados por prêmios na Copa Cinco anéis, um copo de caipirinha Dez anéis, um arguile do seu gosto Quinze anéis, três Budweiser Long Neck Vinte anéis, um copo de caipirinha Mais um arguile Vinte e cinco anéis, um balde de Budweiser Atrações, DJ Slam Voss DJ Batiste, mais DJ Surpresa Ingressos antecipados via Pix com a Lan Nardi Para mais informações, quarenta e cinco Nove nove um zero nove Vinte e sete cinquenta e dois